Fala, meus tesudos e minhas tesudas! Gente, vamos pensar que eu vim aqui, eu tô voando, eu tô meninas! Contratar indígena aí, tá? Porque eu quero muito trabalhar da DJ, gente. Ah, que que é isso que vocês viram pra ver no meu canal, gente? Fala, meus tesudos e minhas tesudas, eu sou Camila Roçado. Eu sou Rafa Rezete. Bem-vindo a mais um Piranão! Olha quem tá aqui no canal, gente! Gente, cara, com muito prazer, eu trouxe a Rafa Rezete aqui no canal, entendeu? Fala, eu te inspirei. Ai, meu Deus! Cara, eu avisei a ela que eu me inspirei, gente, nela, pra fazer meus vídeos. Tá com o rosto por quê? Não sei, tá vendo? Olha só, que isso aqui, ó, me bateu, gente, pra eu falar isso, eu morro pra vocês dois caras. Se ela tá em casa, talvez não sei, vamos lá. Gente, Rafa Rezete é muito conhecida aí no Valle, porque tem publicativo do Valle, entendeu? Porque aquele bagulho que fazia de seis segundos, né? Resiste mais, talvez. E a minha amiga é muito famazinha no Instagram, né, gente? Boom! I'm trying! I'm trying! E ela iniciou aí o teu canal, mas devido... Devido à agenda da minha tesuda aqui, então ela deu uma parada no canal dela, mas prometeu a minha aqui nos bastidores que ia voltar, né? Depois desse vídeo aqui, meu amor, se tu não voltar, entendeu? Sai do YouTube agora. Se eu voltar, tu vai lá em casa. Mas, gente, eu vou fazer isso aqui, entendeu? Vai ser mais breve. Trouxe minha tesuda pra fazer o desafio do Troca. Tá preparada pra trocar? Tô bom! Tô bom! Vem, vem! Vamo lá! Rafa, você troca alface. Sim ou não? Não! Não! Droga! Droga! Deixa eu... Ah! Perdão! Goli, parabéns! Camila. Você troca isso por isso? Sim! Ah, que merda! Caralho! Caralho! Já comecei mal! Eu não acredito. Ai, cheiro de ração pura. Ai, que nojo! Vem, mostra! Camila. Raf minha tesudinha, você troca isso por isso? Sim? Vai ficar com um pouco bafo agora nesse exato momento aqui não pira não amiguinha Isso, tá bom Vai, 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 vai rápido Vou pegar água Vai, vai Não, embole primeiro Embole Não, agora foi Gente Tá, você troca isso Por isso Não Caralho, que merda, cara Cara Que delícia, faz aqui, ó Basta aqui, basta aqui, aqui, ó Aqui, aqui, coloca aqui Coloca aqui Tem no lápis também Amiga, vem com bafo de cebola Você troca Isso Por isso Sim ou não Isso, por isso Não Merda Mas mesmo assim é meio estranho, né Mas você não gosta não? Deve botar só um pouquinho, botar só um pouquinho Isso aqui não É, eu não acho que aquele de leite tem muito gosto Não tem gosto, é meio guloduroso, né É Caralho, você troca isso Por isso Não Caraca, cara Cara, eu tô no meu barista Chupa, chupa, vem Chupa Já foi, já foi, tá ótimo, querida Que isso Aí, aí, cadê ela? Faz duas coisas e duas vezes agora Só pra ficar cagando Amiguinha, você acha que você ia vir aqui Se não é bem, querida Claro que não Você troca Desculpe de uau uau Para uma cebolinha É, assim Filha da puta É sério? É Viu? Não é Falei Então é isso, meus tesouros, meus tesouros Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Come, a tesoura da Rafa Resende aqui no canal Não, gente O que você tem a declarar? Come, a bala, mastiga, vai, engole Ai, muito lerda, cara Não dá não, vai O que você tem a declarar? Adorei Foi leve Foi super leve Comi o quê? Cebola E ração Show Ração Pô, eu me ferrei, cara No meu canal Então é isso, gente Se você gostou, deixa o joinha aí O que eu não te comenta É isso aí Comenta pra eu voltar Claro que ela vai voltar O que é isso aqui? Porque a gente já tá o quê? Combinando coisas Fiquem ligados aí, entendeu? Vocês vão gostar muita coisa Não é pouca coisa Não, vai ser muita coisa E fique ligado lá no canal da Rafa Que eu vou deixar na descrição do vídeo Que vai ter vídeo também nosso Que ela vai me matar se eu não gostar Que isso aqui Eu já falei pra ela Que tem uma arma e coisa daqui Beijo, fique com Deus Beijo, gente só se a gente não tá aqui Ah é, fala Tem gente só se a gente não tá aqui nesse Aqui, no meu lado Aqui, já vem do peito dela aqui Esses peitos aqui dela aqui Entendeu? Fica aqui na frente dela Então é isso Beijo, fique com Deus Até o próximo vídeo Tchau Tchau Abenção 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 Abenção